Os diretores da penitenciária Nelson Gria, em contagem, estão afastados dos cargos e sob investigação da Corregedoria da Secretaria de Administração Prisional. São eles o diretor-geral, Luiz Carlos Danúzio, e o diretor de segurança, Alexandre Patrício do Nascimento. Uma portaria da Corregedora, Catiúcia Fagundes Fernandes, publicada nessa quarta no Diário Oficial do Estado, diz que uma sindicância apura supostos atos de corrupção para transferência de presos de cela, facilitação de entrada de drogas, celulares e viagra na unidade, acesso ao banco de dados para facilitar a liberação de detentos e ainda agressões a presos envolvendo servidores da penitenciária. A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa recebeu a informação de que o motivo do afastamento poderia ser o do diretor-geral, que teria se recusado a receber 300 novos presos, porque a unidade já estaria com a quantidade de detentos 25% acima da capacidade. A comissão já tem um requerimento de visita penitenciária aprovado.